O ano de 2022 promete vibrar em tons de azul, branco, amarelo, cinza, vermelho e coral. Crenças e tradições explicam quais tons podem representar objetivos a ser alcançados. Branco, azul e amarelo sempre foram os mais indicados para o revelão. Segundo a tradição, usar determinadas cores no ano novo é o que vai determinar o que vai acontecer ao longo dos 365 dias que virão pela frente. Segundo a gerente comercial Adriane Kaffer, as apostas neste revelão estão um pouco mais ousadas. As pessoas estão fugindo do tradicionalismo, elas estão procurando as cores mais quentes, as cores mais vibrantes, para passar esse final de ano, a virada de ano, elas estão inovando. Esse ano está sendo um ano, tem aqueles tradicionais, do branco, do vermelho, mas as pessoas estão inovando bastante nas cores. Quando as temperaturas começam a subir, as cores voltam a ter ainda mais destaque. Então, provável que cores quentes como laranja escuro, rosa carmim, rosa roxo, amarelo brilhante, verde limão, aquário, ouro e violeta vão ganhar as ruas neste ano de 2022. São os amarelos mais fortes, os verdes, a gente tem o tom de rosa mais escuro, cores bem alegres, as pessoas estão procurando mais essas cores e fugindo só do branco, só do vermelho, eles estão bem diferenciados esse ano. Tem esse comentário de que é para trazer sorte, dinheiro, mas tem aqueles que são mais reservados e que não comentam muito com a gente qual o motivo da peça em especial. Mas a maioria estão procurando um ano de mais leveza, um ano mais alegre para esse 2022. E você como gerente comercial, vendedora, você apostaria em que cor? Ah, eu apostaria no amarelo. E o porquê? Ah, o amarelo porque a nossa maior riqueza é a nossa saúde, é o nosso bem-estar e a gente está perto de quem a gente ama, né? É a nossa maior riqueza, então eu apostaria no amarelo. E esse final de ano então será bem diferente, Adriana, pelo jeito? Isso, é bem diferente, assim, dos outros anos da gente no comércio, a gente percebe muita diferença, talvez por causa da pandemia, né? O pessoal ficou bem recolhido, né? E agora esse ano que a gente está recebendo as pessoas, então está sendo bem diferente essa experiência para a gente novamente. Música Música Música